É isso aí rapaziada, faça como o Vanderlei Silva, beleza Vanderlei, queria agradecer aí você o contato aí, você que entrou no meu site, tenha paciência aí de esperar o cavaquinho, beleza, mas aí tá aqui o seu cavaquinho aqui, ele mora na cidade de Guarani Minas Gerais, queria que eu autografasse o cavaquinho aqui o Vanderlei, mas aí ia estragar o cavaquinho né gente, então o cavaquinho tá zeradinho, não ouviu pra você aquele cavaquinho de LED que você viu no meu site aí, tá zeradinho, já testei pra você, tem alguns vídeos, tem algumas fotos deles aí na internet, a gente pode tá acessando aí e você que ainda não comprou o instrumento, é o seguinte, chegou o seu momento hein, de comprar o seu cavaquinho comigo, é só entrar na minha loja virtual lá, tamo começando agora né, www.emersonbrasamusic.com.br, tem vários instrumentos lá, você pode pagar no cartão até 12 vezes, beleza, faça como o Vanderlei lá de Minas Gerais, beleza Vanderlei, comprou o seu cavaquinho aí vai tá treinando lá, beleza, um abraço galera e não esqueça também de comprar as minhas apostilhas, beleza, quem comprar um cavaquinho lá, tem um esquema, a gente faz um bem bolado nas apostilhas lá, beleza, valeu, um abração hein